Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Se você tá chegando agora, eu já peço pra que você deixe o like pra dar aquela força bacana Na divulgação do vídeo e também na divulgação do canal E se você ainda não está inscrito, se inscreva que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer tipo de coisa Muito que bem senhoras e senhores, hoje chegou aquela data tão aguardada por vocês Onde continuamos a nossa aventura aí pelos mundos bizarros aí dos .exe Jogando o jogo Gabriel.exe, tá? Agora se você não viu a primeira parte dessa minissérie, vai lá assistir Não tem problema, é rapidinho, eu aguardo aqui, tá ligado? Você definitivamente vai precisar ver a primeira parte dessa série pra que você não fique perdido aqui, tá ligado? Muito que bem, esse jogo maravilhoso feito aí em homenagem ao nosso querido canal E a nossa querida pessoa que vos fala neste exato momento Foi criada aí pelo nosso querido Sam LRC Cujo canal eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo Inclusive vai dar uma força bacana no canal dele Vai lá, se inscreve, curte o trabalho do cara que ele faz umas músicas bem bacanas Comenta nos vídeos dele, enfim Dá uma moral bacana porque o maluco colocou sangue nesse projeto E valeu muito a pena porque ele ficou alucinantemente foda, tá ligado? Muito que bem, dito isso, vamos então continuar com essa parada E vamos ver em que furadas a gente vai se meter dessa vez Ai, 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 que isso? Ai, ai Hã? Voltei pro começo Voltei pro começo Fiquei sonhando esse tempo todo Positivo Peraí, aquilo era um segredo? Ou será que eu interagi com o computador em outro ângulo? Eu não entendi porque o computador ele tava vermelho também Positivo Smile dog Acho que isso tá real demais pra ser um sonho É realmente Hã, com licença Ai, ai, ai Tá, isso definitivamente não é, não é real Três pontinhos Mano, que porra é essa? Parece que eu tô jogando Silent Hill Silent Hill 69 Deve ter alguma coisa escondidando esses áudios, eu não sei o que É bem o que eu falaria Tá com um pau na boca, velho Positivo Vai Trazer Diversão Isso aí é tipo zalgo, tá ligado? Positivo é tipo zalgo Agora que entendi Três pontinhos Eu Tenho que ir Ai, ai O que eles dizem São verdade Não fala comigo Volte sempre E o sorrisinho todo bugado Ok, foda-se Vou embora Eu vou fingir que nada aconteceu Aquilo foi assustador pra caralho Será que tinha alguma coisa agora naquela passagem? Eu nem vi, mas enfim É, definitivamente foi bem assustador Acho que não tô nem Acho que não tô na minha mesma realidade Meu caralho É, eu tanto não tô na minha realidade que eu tô tipo Eu tô com medo É Tranquilo, né? Isso é padrão É 100% do tempo Posso surtar a qualquer Tudo correndo de novo Ah, mano Ah, mano Tô com medo Será que mudou isso aqui? Não, ainda Ainda é a mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Não sei o que esperar do que eu tô passando Isso é bizarro pra caralho Caralho, eu não tô enxergando porra nenhuma Acho que é essa a intenção Hã? O que é isso? O que é isso? É um emoji? Hã? Oi, acho que te conheço de algum lugar O que é seu, Alex? Quem é você? Eu sou o Diego O boneco do palito Diego, boneco do palito Tô nesse computador jogando um jogo bem legal Quer jogar junto? Não, você não me parece muito confiável Você sabe onde a gente tá? Vamos fazer uma voz pro Diego Aqui é onde meus amigos ficam Tomem cuidado, pois Eles não gostam de visitas Jesus, eu tenho que sair daqui Ah, eu tenho que ir reto? Tá Achei que tinha que voltar Opa, que é isso? Achei alguma coisa Vocês viram que apareceu um texto na tela, né? Mas eu não consegui Caralho, que porra é essa, gente? Cara, é sério Eu só cliquei em um jogo Peraí Cara, é sério Eu só cliquei em um jogo que queria jogar E do nada aparece essa tela do cacete É basicamente o que eu passo com todo jogo.ez Isso que dá pra ficar baixando o jogo rentais Seu merda Pelo amor de Deus Arruma isso logo Tá bom, só espera Fudei o PC Parabéns Ainda bem Que o PC não é meu Acho que o PC Que porra é essa? Que porra é essa? Nossa Que merda aconteceu aqui? Não sei se isso ocorreu agora ou na outra realidade Mas Bem, ainda bem que o PC Tudo bem que essa frase é do Alex Mas eu adotei pra mim Porque é boa demais Ah, tem umas bolhas de sangue aqui Ai, caralho Caralho Que isso? Velho, tá muito escuro aqui Ainda bem que trouxe minha lanterna Aperte e segure seu triângulo Para ligar a lanterna Peraí Vai se fuder Mano, eu tô em choque Eu tô em choque pra caralho Ai, para, para Para, para O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ai, achei uma vida Achei uma vida Achei uma... Ai, 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 ai Sai, sai Não consigo pular O elevador, mas tá desligado Acho que... Ai, eu não sei Ai, eu vou morrer Eu não consigo matar o bicho Peraí Peraí que eu fiquei muito em choque Calma, eu tô muito em choque Essa porra parece a Oni, caralho Eu vou morrer Eu vou morrer Ele tá me seguindo muito Ai, tomei no meu cu, velho Nossa senhora Eu explodi que nem um arrombado, velho Nossa senhora Oh, isso me deixou muito em choque Eu não tô nem zoando, velho Vai se fuder, mano Ah, pelo menos dá pra formar vida aqui Pelo menos isso Tá, vamos com calma Vamos só Quebrar tudo Pegar várias vidas aqui, né? Porque é vida infinita Ok Quebrou isso Pegou aí Mais uma vida Vai, caralho Sobe Ah, não Amarelo Vermelho e verde Ah, tá Amarelo, vermelho e verde Tá Então esse aqui é amarelo Não, esse aqui é vermelho O próximo, né? Vermelho E o primeiro é amarelo Ah As... Ai, caralho Filha da puta Isso aqui é amarelo Sai, filho da puta Ai Ouvi um barulho Acho que é um elevador Tô tentando chegar Tô tentando chegar Ai, tem mais um bicho aqui Ai, tem mais um Ah Cheguei Chegamos, chegamos Nossa senhora Nossa, o que que tá acontecendo? Ai Chegamos Nossa, eu tô todo estourado na calçada, velho Tô em choque pra caralho Puta que pariu Esse jogo tá me deixando muito choque, velho Mano, esse jogo tá bom demais Vai se fuder, cara Ô, já pensou eu Tivesse nessa situação, mano? Eu acho que eu teria ido pra casa Jogar Luna Game já, velho Na moral Foda-se O elevador demorado Caralho Tá, ele tá chegando em algum lugar, parece Legal que o botão foi embora Ok Tá, chegamos Tô recuperando minha vida aqui, pelo visto Não tem nada por aqui, né? Tá, tem uma porta ali, mas Parece que tem mais coisa pra cá Nossa Olha esse efeito rotacionado Como se a gente estivesse numa torre mesmo, tá ligado? Caralho, que bagulho foda, velho Que bagulho foda, mano Vai se fuder, cara Olha, parece que você tá, tipo, numa torre Em círculos mesmo, tá ligado? Ai, fodeu! O que aconteceu? O que aconteceu? Peraí, quais eram as cores mesmo? Era amarelo? Vamos tentar Eu vou ter que passar de novo Eu não entendi o que aconteceu, na real, velho Amarelo Isso é laranja, né? Mas, ok, acho que pode ser amarelo Peguei o escudo Nice Peraí Isso aqui é vermelho E o último é verde, né? Ponto de sangue Não, pera Ai, caralho Eu troquei pra caralho Ai, vermelho E amarelo, tá? Acho que eu devo ter pulado do meio, mano Sai, filha da puta Aculei essa Agora eu vou ter que ruxar, velho Cadê a lanterna? Ai, caralho Nossa, nossa Nossa! Ele tá muito rápido, velho Saiu Pronto, saímos de novo Ok Eu fiz alguma coisa de errado Eu fiz alguma coisa de errado Eu não sei o que eu fiz Eu acho que eu tenho que correr pra frente, tá ligado? Mano do céu Mano do céu, eu tô chorando por dentro Pô, isso aqui tá bom demais, velho Isso tá bom demais, mano Tá bom demais isso aqui, velho Vai se fuder, cara Tá muito boa essa porra, velho Ai Caralho Tá, então A partir do momento que a gente entra naquela sala Vamos tentar correr direto pra frente, tá ligado? Eu não tô confiando muito nesse elevador, velho Não sei nem onde eu tô Não sei onde tá a minha casa, velho Agora tá pra ver melhor Ok, vamos só correr pra frente aqui Só correr pra frente Fudeu Vai 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 É, eu real tomei no cu, tá ligado? Parabéns, Gabs Pois bem Eu devo dizer que Tutor S pra mim Simplesmente não funciona É a mesma coisa que nada Sabe por quê? Porque eu esqueci Que tem a pola do botão pra correr mais rápido Tem a pola de um shift aqui, tá ligado? Pra eu virar um super soneco, Gabs, mano Tá ligado? Então eu deveria ter corrido nessa parte Eu não corri Eu sou um cabaço Vamos fazer certo dessa vez? Então vamos Se você pulasse o texto Eu agradeceria, né, jogo? Vai Corre, demônio Corre, desgraça Corre ali Ainda tu com o escudo aqui Dá pra me proteger Ok Tá, acho que a gente conseguiu, né? Ahn O que que é isso? É o sorriso do Unscarge? Oh Vamos interagindo Desculpe, Gabriel Tá desculpado por me fazer voltar no corredor 599 vezes Tá ligado? Tá desculpado, não tem problema Mas tudo bem Foi besteira minha Eu esqueci como corria, tá ligado? E eu realmente não sinto mais nada E não tenho mais nada a perder Tenho que servir ao meu único salvador e mentor de tudo e todos Adeus Problema seu, foda-se Ah Ai Que merda é essa? Caralho, chegamos num boss Eita porra Ai, caralho Quem é esse chefe, velho? O cabeça de Nossa Ai, caralho Olha essa música Eu não sei o que eu tenho que fazer Ah, eu tenho que bater no PC, será? Eu não sei, cara Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei o que eu tenho que fazer Eu vou morrer Ah, eu tenho que bater nele quando ele vem Tá, entendi Entendi o mesmo Peguei ponto de sangue Tamo indo bem Bati nele Ai Toma essa, arrombado De primeira, velho Esse chefe foi bizarro, velho Foi bizarríssimo Pelo amor de Deus Nunca mais quero ver isso na minha vida Toma Nossa, eu tô em choque Meu coração tá disparado, velho Tá aí, eu tenho que interagir Tenho que ir embora Ah, tenho que ir embora Aqui, tenho que seguir o fluxo Então, realmente As bolinhas de sangue São pra você recuperar a vida de volta Tá ligado? Eu tô tremendo Olha Olha o quanto que eu tô tremendo de medo Porra Apertar o X Vambora Caralho O Bendroned O Bendroned, velho Ah, então é aqui que ele aparece Velho Caralho É, o Bendroned não podia faltar, né, mano Porra Foi uma das Ai, ai, caralho Ai, meu pinto Ele 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 S-Sonic Olá, Gabriel Vejo que me reconheceu bem Até porque usou um chapéu meu É verdade Tem um detalhe, não O chapéu antes ele não tava menstruado Agora ele tá Que da hora Fica longe de mim Eu só quero sair dessa merda de pesadelo Se é que é um pesadelo Se é calme, não estou aqui para te matar ou algo do tipo Estou aqui para um favor Já que você chegou tão longe até aqui Ah, você que se foda Você que é favor, mano Mano Faz seus corre, tá ligado Vai, faz seus rolês aí, mano Só quero ir para casa jogar Bomberman, velho Já jogou o Golf Já jogou o Golf alguma vez? Se não, vamos ter sua primeira experiência Caralho Eu nunca joguei em Golf Tá, é uma coisa Sempre quis Trouxe alguém especial para jogar com você Nossa Senhora Portal das Trevas Ah, não, Diego Me ajude Me ajude Aqui está Garanto que você vai se divertir, Gabriel Puta que pariu Vai virar teu Walking Dead Vai virar teu... Não, peraí Teu Walking Dead é o caralho Teu Walking Dead é o caralho Jogar Golf Isso aqui é The Last of Us 2 Nossa Senhora, mano Eu me odeio por ter que fazer isso Mas por quê? Bom, é um favor Se você fizer isso para mim Eu te liberto deste inferno É a única opção que você tem E se não fazer Você vai se ver comigo Eu... Não sei se eu quero Qual é, Gabriel? É só um boneco de palito Você nem teve algum desenvolvimento com ele também Isso não é mentira Mas de qualquer maneira... Ai! Sorriso desse desgraçado, velho É pela sua liberdade Nossa, mano Tem opção O que eu vou fazer, mano? Eu tô muito curioso pra ver o que acontece, tá ligado? Ai, mano Vamos... O que eu faria? Eu não sei o que eu faria Pois é A parada tá ficando cada vez mais bizarra, não é mesmo? O que será que vai acontecer com o nosso querido protagonista? Será que o PC dele vai finalmente dar aquela tela azul que vocês tanto aguardam? Pois bem Descubram no último episódio da nossa série do jogo Gabriel.xz Antes de encerrarmos esse vídeo Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso querido Sam LRC Por ter criado essa fangame maravilhosa Por mais que se trate de uma demo Está simplesmente fenomenal E muito maior do que eu esperava, inclusive Então, meu consagrado, muito obrigado de coração Você arregaçou pra caralho Novamente, vão dar uma força pro trabalho do cara Lá no canal dele, que eu tô deixando aqui embaixo na descrição Vai lá, se inscreve Dá uma força, que ele merece pra caralho Por ter feito esse jogo maravilhoso Sinceramente, durante muitos momentos dessa run aqui Eu me segurei muito pra não acabar chorando de emoção aqui junto com vocês De tão bom que tá essa parada aqui, tá ligado? Mas enfim Vamos ver como que vai ser a próxima parte, então E o que vai acontecer até o final dessa demo aqui Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, meus consagrados Novamente, se você ainda não deixou um like nesse vídeo Deixa um like maroto, que ajuda muito na divulgação do canal É extremamente importante que vocês façam isso Pra dar uma força pro vídeo E também pro nosso canal e pro nosso trabalho Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito Que aqui a gente traz tudo mais um pouco Sobre diversas coisas Especialmente sobre o binóculo do Toy Story Tá ligado? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, meus consagrados Um beijo pra vocês Falou Até o próximo vídeo E... Tchau Tchau